Davos, nos Alpes Suíços, acolhe mais uma vez a elite financeira mundial, mas este ano o Fórum Económico Mundial é marcado por um certo otimismo, cinco anos após o início da maior crise financeira global desde a Grande Depressão. Os participantes consideram que ainda há muito a fazer, sobretudo em termos de regulamentação do sistema bancário, o que obriga uma certa prudência. Entre os 2.500 participantes haverá 50 chefes de Estado e de Governo, o primeiro-ministro russo apresentou em Davos, por exemplo, objetivos econômicos ambiciosos para a economia russa. Já Klaus Ashfav, fundador do Fórum Económico Mundial, acolheu os participantes com um apelo a darem provas de visão, virando a página da crise. Mas onde há dirigentes há protestos e Davos não é uma exceção. Há manifestantes que denunciam o comportamento das multinacionais em termos ambientais e de direitos humanos ou ainda quem conteste a especulação do setor financeiro.